Aí aí pessoal, o videozinho de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser minha review, minha análise sobre o Let Dying. Depois de eu já ter jogado bastante o jogo, eu acho que eu tenho condições de falar realmente o que eu acho do jogo, né. Mas antes de começar a análise, eu queria agradecer o pessoal que participou da stream que eu fiz esses dias, foi final de semana. Foi a primeira vez que eu streamei o jogo, achei bem legal, gostei do pessoal que participou. Aprendi bastante coisa quando eu comecei nessa stream, nessa experiência, tenho certeza que a próxima vai ser mais interessante. Né, alguns errinhos que eu fiz ali, por exemplo, de como eu comecei a streamar, achei que ninguém ia ver, não coloquei nem microfone, tive que pegar o microfone e não sabia onde que tava. Eu deixei o volume do jogo muito alto, devia ter baixado, então são coisas que eu não tava acostumado a fazer. E tenho certeza que nas próximas não vão acontecer você melhores. Mas vamos à análise então do jogo Let Dying. Só mais uma coisinha, pra quem já conhece meu blog, eu faço bastante, fazia bastante review, né, e eu pretendo meio que voltar a fazer isso. Vai ter posts no blog, um pouco mais de detalhes e o vídeo, que também vai estar no post, né, mas o vídeo eu tô fazendo aqui, pra poder, né, continuar com o meu canal, que eu tô gostando bastante. Então vamos ao, ao, a review mesmo. Então, primeiro ponto que eu quero conversar é sobre o enredo do jogo. O enredo é praticamente inexistente, né, ele não serve pra nada só pra dar um contexto ali pro que tu tá, pro que tu tá fazendo na, na torre. Então, basicamente, em 2026, se não me engano, teve um terremoto, que destruiu pra toda a terra, quase. E no sudoeste de Tóquio, no meio do oceano, se ergueu essa estrutura que é a Torre de Barba, e lá tem muitos mistérios e muitas coisas, assim, que pessoas corajosas podem tentar desvendar. Basicamente, essa é a história do jogo. O legal é que o jogo, ele te trata como jogador, né, tu como jogador que tá controlando esses avatares que tu usa pra subir a torre em busca de recursos, né. E a história é o ponto mais fraco do jogo, não tem história. E o que salva o jogo nesse aspecto é os personagens. Os personagens são bem carismáticos, são legais, todos eles, alguns mais, outros menos, mas todos eles são personagens interessantes. O que é bom, porque muitos jogos acabam não tendo isso, eu, tipo, eu joguei praticamente todos os Modern Warfare, né. E eu só lembro do Soap, e do cara que tu resgata da prisão, que eu não lembro o nome dele. Então, tipo, foram três jogos que eu joguei, jogos que venderam milhões e milhões e milhões, que eu só lembro o nome de um personagem, e eu lembro um pouco do outro. Então, assim, isso com certeza é um ponto positivo pro Letty Dino, os personagens são bem interessantes. Mas a história mesmo, pode passar a te perceber, tu não tá jogando esse jogo quase a história. Agora os gráficos do jogo, né. Como dá de ver nas imagens, os gráficos não são nada demais. É um gráfico bem simples, eu acho que esse jogo podia rodar tranquilamente num Play 3. Os gráficos são, claro que ia ser um pouco mais feinho, né, mas não tem nada de extraordinário. O que salva o jogo na parte dos gráficos é o estilo, ele tem um estilo bem bacana, né, o estilo da arte do jogo, assim, dos adesivos, dos menus, tudo, são muito bacanas, é bem feito, é bem legal. Mas graficamente o jogo não é nada de extraordinário. Agora, o que o Letty Dino, ele é um jogo, assim, que ele tem dois extremos, né, ele tem características muito boas e tem características horríveis. E o gráfico tá também nesse mesmo paradigma. Graficamente ele é fraco, nada demais, mas tem uma arte muito boa, coisa legal. Mas, assim, mesmo com esse gráfico mais fraquinho, às vezes no cenário tu vai ver coisas, assim, que... muito bacanas, né, que foi dado muita atenção naquele cenário, naquele detalhe, né. Só que... o jogo, ele sofre de uma repetição extrema, então, tu vai andar pelos mesmos mapas, assim, andares diferentes da torre, mas tu olha aqui, pô, já passei por aqui umas 500 mil vezes. E essa repetição estraga muito a parte visual do jogo, né. Então, é bem complicado isso. Então, o jogo, ele tem uma estética legal, armas, armaduras, assim, os bonecos são legais, mas a estética dele é prejudicada por essa repetição extrema. E é bem complicado isso. Então, tu vai ter muita coisa legal que tu vai olhar nos cenários, assim, poxa, é muito bacana, mas ou tu vai ver isso só uma vez, ou tu vai ver isso tanto que vai ficar enjoado. Né, então, bem complicado essa parte, assim, gráfica do jogo nesse quesito. Os primeiros cenários mesmo, os primeiros andares que tu passa, eles são bem sem graças, mas o jogo vai melhorando com o tempo. Essas imagens são de uns andares um pouquinho mais pra frente, então já dá de ver que tem uma diversidade mais interessantezinha. Apesar de parecer que tu tá sempre andando em um lugar fechado, várias vezes tu consegue olhar pro céu, ver os prédios, ver um horizonte. Então, assim, tem bastante coisa que é legal pro jogo. Claro que mais detalhes iam ser melhores, mas ainda assim, graficamente, o jogo não é dos piores, né. A estética dele salva bastante. Agora, gameplay. Novamente, o gameplay do Let's Die tem esses pontos negativos e positivos, né, como o jogo todo. Obviamente, tem alguma coisa muito certa em Let's Die. O gameplay, tem um gameplay loop, né, uma sequência que tu joga que te prende, principalmente nas primeiras horas, né. Quando o jogo ainda não colocou as garrinhas do Free-to-Play pra fora. Então, o combate tem uma sensação gostosa. Tu tem bastante opção de combo e de arma, por causa das variedades de armas, né. Então, o combo é bem interessante, tu consegue fazer bastante coisa. Tu vai liberando mais combo, tem muita variedade de arma que tu escolher. Então, assim, o combate flui. Não é um combate tão bom quando tem mais de um inimigo, né. Tu pena bastante pra combater quando tem mais inimigos. Mas como eles se atingem também, né. Então, aí tá um pouco mais de estratégia no jogo, né. Tu não pode só dando botão-mesh. Aí, tentando que você potei botão, achar que tu vai ganhar. Pelo contrário, tu vai apanhar um monte. Então, assim... Não é esquisito. O jogo, ele tem um bom controle, né. Agora, tem a câmera. A câmera do jogo não presta. Muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Então, assim, vai ter uma cena que eu vou estar passando aqui no fundo, em que tem um inimigo na minha frente e um inimigo mais longe. E eu tento focalizar a câmera no inimigo que tá na minha frente. E ela focaliza no inimigo que tá mais longe. Mesmo o inimigo que tá mais longe não estando visível na câmera. Então, assim... É muito inconsistente a câmera do jogo. É bem complicado a câmera do jogo. Né. Então, muitas vezes ela te quebra as pernas. E isso realmente joga o gameplay um pouco pra baixo. Né. Outro ponto negativo do gameplay é o grinding, né. O grinding, pra quem não conhece a expressão, é tu ficar tendo que... Ficar fazendo a mesma coisa, buscando recursos pra poder progredir. No início o jogo flui muito bem. Né. Nas primeiras horas tu avança muito de boa. Mas quando tu vai subindo na torre, a necessidade de tu ficar mais forte sem gastar dinheiro te obriga a repetir muitas vezes a mesma coisa. Fazendo... Caindo os mesmos mundos, tentando ficar mais forte. Porque senão tu não consegue passar dos chefes. Né. E isso é bem complicado. E esse tipo de mecânica, desse grinding e esse... E outros inimigos não balanceados que tem no jogo. E vem pra apoiar o sistema de... Do jogo, né. O free to play. Porque eles necessitam que... O jogo não pode ser fácil o suficiente. Pra que tu consiga passar sem problema. Né. Então tu tem duas opções. Ou tu perde muito tempo pra se fortalecer pra passar o jogo sem gastar dinheiro. Ou tu gasta dinheiro pra passar mais rápido. Então... Isso não é novidade pra jogos free to play. Vários, vários. Tem a mesma... A mesma mecânica, né. Ou tu quer a coisa rápida com pagando. Ou tu vai demorar um monte mais de graça. Vai te dar. E aí é igual. A única diferença que isso tá na dificuldade. Então assim. Se tu for muito, muito bom. Tu tem chance de passar sem... Sem gastar e sem fazer esse grind, né. Mas é muito, muito difícil. Tem que ser realmente muito, muito bom mesmo, né. Então... Isso... Deixa o jogo, né. Nossa, o jogo podia ser muito melhor. Se eu simplesmente pudesse comprar ele e não passar por isso. Mas obviamente daí eu não ia ter jogado tanto, né. Eu ter me divertido tanto. E ter me frustrado tanto. Né, no jogo, né. Então assim, o gameplay do jogo é bom. Mas essas características de free-to-play atrapalham. Né, então... A grande variedade de armas é interessante. O combate não é dos melhores, mas ele te deixa engajado. Então assim... Uma coisa que eu sinto falta é poder esquivar a qualquer momento. Não esquiva, né. Bem complicado. Agora um detalhe que eu tenho que pôr assim. É que... Tem alguma coisa muito estranha no jogo. Que depois que tu se acostuma, tu ainda consegue lidar mais no início. Eu tenho certeza que tu aperta o botão pra dar um golpe e ele dá dois. E isso várias vezes me incomoda. Assim, eu aperto o botão pra dar um golpe e ele dá dois. Eu tenho certeza que eu apertei o botão pra dar um só e ele dá dois. Depois, com o tempo, eu acabei me acostumando e lidando com isso, né. Mas é muito chato. Então da mesma forma que a câmera ali incomoda às vezes, isso também incomoda às vezes. Né, então tu aperta o botão pra dar um golpe e ele dá dois. Daí tu quer usar o ataque especial lá pra eliminar o inimigo mais fácil e não consegue. Porque ele deu outro golpe e acabou matando. Ou então tu queria esquivar, mas saiu outro golpe e tu não conseguiu esquivar. Então, isso incomoda bastante, né. E a esquiva poderia ser quebrar a animação pra esquivar. Mas aí o jogo ia ficar muito fácil. Porque tu ia ter muito mais possibilidade de recuo, de esquiva e tal. Mas, enfim. No combate, assim, parte de gameplay, o jogo é bom, interessante. Eu gosto. Ele... Né, é bem... Digamos, é um Dark Souls de graça, né. Então, tudo que é positivo e negativo que tu pode tirar dessa frase, eu acho que Let Die encapsula bem. Mas, eu gostei muito do jogo. Gostei muito do gameplay. Se o gameplay não fosse bom, eu não teria que continuar jogando. Então, tem alguma coisa muito certa que o jogo tá fazendo e eu não tenho como não recomendar, né. Então, na parte de gameplay, do próprio jogo em si, do que a sensação que tu tem ali jogando, é mais ou menos isso, né. Tem coisas muito boas, a confiança de coisas muito boas, como todo o resto do jogo. Falar um pouquinho sobre som e música é uma coisa que eu não costumo falar muito, que eu praticamente não sou a melhor pessoa pra isso. Mas, Let Die, eu tenho que comentar. Então, assim, parte de música. O jogo tem umas músicas muito legais, não tanto quando tu tá andando na torre, mas ele tem uma grande variedade de músicas que tu pode escolher, né. Mas, quando tu tá na sala de espera, então, tu tem a possibilidade de escolher rádios e músicas, é muito legal. Mas, quando tu tá na torre mesmo, os sons do jogo podem ser extremamente irritantes, extremamente irritantes. Então, assim, se tu tá parado num lugar e tem muitos inimigos desses robôs perto, os sons que eles fazem é muito chato. E te irrita, não tem como. Tu tem vontade de matar ele só pra acabar com aquele barulho chato, né. E algumas armas, se a arma é elétrica, ela vai ficar fazendo um barulhinho de choque, que não para também, e incomoda. Então, tipo, às vezes eu tô com armas elétricas e eu não deixo elas equipadas o tempo todo, porque eu não aguento aquele somzinho elétrico muito chato. Então, assim, com certeza um ponto negativo do som do jogo é isso, né. Eles tem esses sons irritantes que vão num loop que não acaba mais enquanto tu não encerra, não mata o inimigo ou troca de arma. É muito, muito chato. Mas, no resto, tirando esses detalhes dos inimigos e desses sons de loop, no resto é tranquilo. Nada de muito extraordinário, nada de muito ruim também no som. O jogo tem uma coisa interessante, assim, que tu consegue prestar atenção no som que os inimigos fazem. Tu sabe mais ou menos que tipo de inimigo tu vai enfrentar. Por exemplo, os robôs fazem esse inimigo, esse barulho chato. Os odiantes costumam falar ou gritar e tal. E os inimigos normais ficam grunindo. Também é um saco quando eles não param de grunir. Mas não é tão irritante quanto os sons dos robôs. Então, assim, os sons do jogo, no geral, são aceitáveis? São. Mas não quanto não mata logo esses inimigos e eles ficam fazendo barulho. E isso é realmente irritante demais. Queria agora falar um pouquinho de performance. Como é que o jogo tem a performance no Play 4. Depois das atualizações, melhorou bastante com relação aos loads. Os loads demoravam muito agora. Os loads estão bem aceitáveis. Como dá de ver aí, né, o load, ele depende da tua conexão também, né. Mas ele não passa mais de 20, 15 segundos, pelo que eu tô vendo agora depois da atualização. Às vezes até mais rápido que isso. Porém, a performance do jogo não é das melhores. Às vezes, já tive experiência de framerate caindo do nada. Simplesmente tava andando no corredor. Deu aquelas travadinhas básicas. Sem motivo algum. Muitas vezes tu tá trocando de arma. Só trocando de arma. O jogo dá uma travadinha. Ó, aqui tá mostrando que tá dando umas travadas simplesmente do nada. Então, assim... É complicado, né. Ele tem umas coisinhas bem irritantes mesmo com relação à framerate. Quanto da load. Acabar de sair uma partida do multiplayer lá do Tokyo Death Metal. E tu... Começou ali a... Entrou na sala de espera. Trava. Travar, travar direto. Ah, é porque tá carregando a internet. Não importa porque tá dando upload e informação. Que demore o load. Não faz o jogo ficar travando pra mim. Então, é horrível isso. Então, volta e meia o jogo dá essas travadinhas. Fica lento. Sem motivo algum. E isso é muito ruim. Então, ponto negativo. Já experimentei crash, né. De jogo travar. Já experimentei o jogo no meio de um combate. Dá uma travada tão blusca. Quando fui mudar de arma. Que eu achei que tinha dado pau. Eu tava no andar alto da torre. Deu, meu Deus. Estragou o jogo. Vou morrer e vou ter que pagar. Mas, felizmente, não. Só foi uma travada hard, assim. Mas, depois, voltou. Então, assim. Melhorou bastante. Desde que o jogo começou, melhorou. Mas, ainda não tá 100%. O load melhorou muito. Mas, aí, o jogo ainda tava bastante. Questão de frame rate. E eu não podia deixar de comentar isso aqui, né. Pra finalizar. Assim. Minha review do jogo. Let it die. É um jogo que tu tem que estar disposto a gastar dinheiro ou a dedicar muito tempo a ele. Mas, é um jogo divertido. E ele é de graça, né. Então, pô. É foda tu criticar muito um jogo que tu não tá pagando nada pra jogar. Simplesmente baixou ali e tá jogando. Então, tu pode se divertir o tempo que tu quiser. Se tu achar que não tem que precisar pagar, tu paga. Porque, afinal de contas, o jogo é de graça, né. Então, assim. Pra um jogo de graça, me surpreendeu muito. Muito, muito, muito. O jogo é muito bom. E o fato de ele ser de graça traz esses pontos negativos. Mas, é isso. Pô, o jogo é de graça. Sabe? Essas coisas incomodam. O grind incomoda. Mas, é o que eles têm que fazer pra manter você engajado. E, tomara que gaste dinheiro. Porque eles precisam, né. Essas pessoas que gastam dinheiro pra manter o jogo. E, eu realmente sinto vontade de gastar dinheiro com o jogo. Só pra poder financiar o jogo que eu tô gostando de jogar. Né. Mas, o grind é pesado. É difícil. Mas, ainda assim, é um jogo bom. É um jogo que é de nota 10? Não, não é. Eu acho que eu daria. Se eu fosse da nota, assim. Torno de uns 7. 6,5, 7. Que o jogo tem características muito boas. Mas, tem também coisas muito bem que joga a nota pra baixo, né. Mas, tá melhorando bastante. E, é bem divertido de jogar a nota 10. Então, espero que vocês tenham gostado da Minela. Ficou um pouco mais comprida do que eu imaginei que ia ficar. Mas, é isso. Então, nota final, eu imagino 6,5. É, 6,5. Vai dar em 6,5. Mas, não se deixe enganar por esse 6,5, sabe? É um 6,5 bom. Tipo, eu imagino que é um 6,5 porque... Ele tem essas características de repetição. Os inimigos não são muito no tempo da variação. Os cenários no tempo da variação. Mas, ainda assim, é um 6,5 que tu tem vontade de voltar a jogar o tempo todo. Nem todo jogo tem que ser um 10. Nem tem como. Né? Mas, isso não quer dizer que o jogo é ruim. Ele tem essas coisinhas que incomodam. Mas, é divertido de jogar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, dá um joinha. E... Fui. Bom jogo pra vocês. Fui.